A partir de agora. Quando amanhece o dia, já estou com o pé na estrada. No rancho do cavalo velho, a minha primeira parada. No rancho do cavalo velho, a minha primeira parada. Escuto moda de viola, e prosa com a rapaziada. Porteira tá sempre aberta, não tem janela fechada. Porteira tá sempre aberta, não tem janela fechada. Este é o rancho, o rancho do cavalo velho. O rancho do cavalo velho, esse é o rancho. O rancho do cavalo velho, esse é o rancho. Abrindo o programa de hoje, chega pra cá que as modas sertanejas vão começar. Ah, é bom demais ter você aqui no rancho do cavalo velho. É muita rádio transmitindo, viu turma? É um punhado de rádio transmitindo o rancho do cavalo velho. O maior programa de música sertaneja da história do rádio brasileiro. É o rei do rádio. Vamos lá turma, alô turma. Prepare o seu coração, é moda boa pra balançar, pra quebrar tudo. No rancho do cavalo velho, as clássicas estão aqui. Salto alto, saia curta, rebolando no compasso. Faz todo mundo tremer, é a dona do pedaço. Quando abre um sorriso, o coração vai pro espaço. E todo homem quer ter, essa mulher em seus braços. Quando ela passa é uma fogueira, da loucura da bobeira. Vira tudo carnaval. A cabeça gira da zoeira, é produto de primeira internacional. Eu já tentei, só me dei o mal, nunca me deu, nem o sinal. Mas quando eu mostrei, o meu capital, ela entendeu. Libera geral, roupa maior moral. Salto alto, saia curta, rebolando no compasso. Faz todo mundo tremer, é a dona do pedaço. Quando abre um sorriso, o coração vai pro espaço. E todo homem quer ter, essa mulher em seus braços. Quando ela passa é uma fogueira, da loucura da bobeira. Vira tudo carnaval. A cabeça gira da zoeira, é produto de primeira internacional. Eu já tentei, só me dei o mal, nunca me deu, nem o sinal. Mas quando eu mostrei, o meu capital, ela entendeu. Libera geral, tô com a maior moral. Eu já tentei, só me dei o mal, nunca me deu, nem o sinal. Mas quando eu mostrei, o meu capital, ela entendeu. Libera geral, tô com a maior moral. Agora eu sou, agora sou o tal. Agora eu tô, tô com a maior moral. Ela entendeu, libera geral, geral, geral. Agora eu sou o tal. Saio pra dançar, forró e o meu amigo pra beber, pinga. Gosto de carro importado, e o meu amigo, de pinga. Ando em cavalo de raça, e o meu amigo anda na pinga. Se pra mim chove dinheiro, pro meu amigo pinga. Com dinheiro que eu tenho, eu tô no meio da mulherada. Meu amigo no boté, só no boté, só no boté, só no boté, só no boté. E amanhece no boté, o dia inteiro no boté, só no boté. E desmaia no boté, só no boté. E a mulher, aguentando quieto, dormindo sem ter o treco. Sozinho em casa. Tomo cerveja gelada, e o meu amigo pinga. Bebo whisky importado, e o meu amigo pinga. Pra mim não falta mulher, e pro meu amigo não falta pinga. Durmo cheirando perfume, e o meu amigo pinga. Com dinheiro que eu tenho, eu tô no meio da mulherada. Meu amigo no boté, só no boté, só no boté. E só no boté, só no boté, só no boté. E amanhece no boté, o dia inteiro no boté. E escurece no boté, mas no boté. E a mulher, aguentando quieto, dormindo sem ter o treco. Sozinho em casa. Tomo cerveja gelada, e o meu amigo pinga. Bebo whisky importado, e o meu amigo pinga. Pra mim não falta mulher, e pro meu amigo não falta pinga. Durmo cheirando perfume, e o meu amigo pinga. Com dinheiro que eu tenho, eu tô no meio da mulherada. Alô Santa Catarina, todo mundo ligadinho aqui. Alô pessoal de Minas, Bahia. Alô turma do Tocantins, também ligadinhos. Alô meus amigos da Europa. Alô pessoal de Portugal, também ligadinho no Rancho do Cavalo Velho. Está de São Paulo. Ei, Goiás, Goiás é bom demais. Alô pessoal do Litoral Paulista, também ligadinho aqui no Rancho. Olha quem vem chegando agora, Gini Geno. É pra chacoaiar mesmo. Vamos lá, Gini Geno. Mais uma noite que vem. Mais uma noite que vem. E eu aqui sem ninguém. E eu aqui sem ninguém. O coração no sufoco de amor quase louco, espere e ela não vem. E toda noite é assim. E toda noite é assim. Ela nem lembra de mim. Ela nem lembra de mim. Eu sozinho nesta casa, solidão me arrasa. A vida tá tão ruim. Meu coração é cigano. Mas é cigano, é calvado. E quando ele se apaixona, bate um toco, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano. Mas é cigano. Mas é cigano, é calvado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Já perdi meu coração. Já perdi meu coração. Pra sair desta ilusão. Pra sair desta ilusão. Levantar acampamento e a favor do vento buscar outra paixão. Mas ele insiste em bater na mesma tecla e dizer que ele é tudo que quer. E sem esta mulher, ele prefere morrer. Meu coração é cigano, é calvado. Meu coração é cigano. Mas é cigano, é calvado. Meu coração é cigano, é calvado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Meu coração é cigano. Meu coração é cigano. Mas é cigano, mas é cigano, é calvado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Meu coração é cigano. Mas é cigano, é calvado. E quando ele se apaixona, bate um topo, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano. Meu coração é cigano. Mas é cigano, é calvado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. O cavalo veio. Meu grande amigo do peito, ouça o que vou lhe falar. Esse amor que foi embora, nunca mais irá voltar. Eu tenho que dar um jeito, de for um finesse castigo. Com a sua permissão, vou acabar com esta paixão, antes que ela acabe comigo. Aguenta coração. Hoje a noite vai brilhar, todo amor acumulado para alguém querer entregar. O garoto chega pra lá, na tristeza e solidão. Hoje a noite vai ser bela, vou expulsar de vez aquela que te feriu, meu coração. Eu sei que sou realmente. Difícil de conviver, difícil de conviver. Mas por uma noite apenas, não vai dar pra perceber. Vou me entregar pra ela, pois sou muito carinhoso. Sou difícil de gostar, mas sem matéria de amar. Eu sou do tipo caprichoso, aguenta coração. Hoje a noite vai brilhar, todo amor acumulado para alguém querer entregar. Vou dar um jeito pra lá, na tristeza e solidão. Hoje a noite vai ser bela, hoje a noite vai brilhar. Tá aí o Marcel Moraes, amigo do peito, o modão bom demais toca aqui no Rancho do Cavalo Velho. É pro Brasil e pro mundo, é daqui que saem as modas sertanejas pro mundo. A vida é da coração. Rancho do Cavalo Velho, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Olha a gente registrando cem anos da música Luar do Sertão, o Rancho do Cavalo Velho lembra. Agora com Leandro e Leonardo. Ah, oh gente, oh não, Luar, como esse do Sertão. Rancho do Cavalo Velho. Oh, que saudade do luar, da minha terra, lá na serra branqueijando, folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade, tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar, como esse do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar, como esse do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata bateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia, a luz nascer no coração. E a gente pega na violão. E a gente pega na violão. Mas como é lindo ver depois Por entre o mato Deslizar calmo o regato Transparente como fé No leito azul das suas águas Murmurando e por sua vez Roubando as estrelas lá do céu Não há urgente ou não Do ar como esse do sertão Não há urgente ou não Do ar como esse do sertão Levantei a tampa Voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo, todo empoeirado O meu velho laço, bom de couro cru Vivi no arreio do meu alazão Berrante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era a goiadeira Estrada de poeira de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Chega pra cá, meus irmãos Fernando e Saracaba Poeira da estrada, só resta saudade Poeira da cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiá Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do campo Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas de pião Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era a goiadeira Estrada de poeira de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Olha quem vem chegando agora, gente Depois da poeira do Sorocaba Com o César e o Norte Fabiano Daniel e Samuel, o tempo de infância Aê, meu povo! É Deus no comando, minha gente Olha só, depois tem a Valeria Barros Conte Paulo e Paulino Eu trago na mente o tempo de infância Período criança que eu já passei Na minha memória a lembrança não falha Do rancho de palha que eu já morei Do cantatriz sonho de Ujiti Cansei de ouvir e aumentar, descer Do fogão de lenha que o frio aquecia E mamãe fazia o pão pra comer A dificuldade na vida da gente Era tão presente, todo mundo via E mesmo em meio à dificuldade A felicidade a gente sentia Dinheiro e riqueza passavam distante Mas nosso semblante emitia luz Papai repetia uma frase constante Que o mais importante era ter Jesus A estrada de chão cheia de poeira A velha porteira que a gente passava O rio pequeno lá perto corria Quase todo dia eu nele pescava A roça de milho e o bom milho verde Pra matar a sede Um pote havia Um violão simples e muito pequeno Que em meio ao sereno nos dava alegria De roupa sem flora e a chinelo no dedo Todo dia cedo pra escola eu ia E pelo caminho sonhava bastante Que gente importante um dia eu seria Lutei incessante por meus ideais Batalhei demais, alcancei vitória E hoje ofereço todo o meu trabalho Para quem merece A honra e a glória No rancho do cavalo velho As clássicas estão aqui Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Que não quer viver Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceu Falo que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outra Pensando em mim Sigo com outro Na vida Pensando em ti Oh meu Deus do céu Saiba que te quero Que eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Mas não chora Não é de brilhante Não é de brilhante Não é de brilhante Para quem passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Só você Venha, venha, venha Coisa linda Coisa linda Coisa linda Saiba que te quero Que eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você Só você Eu morro de saudade Valéria Barros Com de Paulo e Paulino Linda essa canção Nada mudou Linda, maravilhosa, né? Alô povo do Mato Grosso Alô meus amigos do Tocantins Alô povo do Acre Alô meus amigos lá da Argentina Lá na divisa com a Argentina Também no Rio Grande do Sul Ouvindo a gente Alô pessoal do Uruguai Sempre ligadinhos Alô Paraguai, Bolívia, Chile Todo mundo ligadinho Aqui no Rancho do Cavalo Velho É a casa da música sertaneja É daqui que saem as modas Sertaneja pro mundo Olha só Você pode curtir os programas Que ficou pra trás, sabia? Já conseguimos hospedar Lá no YouTube U O Soljet faz isso por você Lá no YouTube U Tem lá Programa Rancho do Cavalo Velho 001 002 Aí vai embora Já tem um montão Lá pra você ouvir Desde os primeiros Viu gente? Vamos lá Aí você pode compartilhar Pros amigos Ancho do Cavalo Velho Já estou recebendo Aqui no programa Maracaí Ei rapaz Pode ser pra valer Ele tem música nova Que eu vou mostrar No finalzinho da entrevista Então Cavalo São mais de 30 anos de estrada A minha carreira Viajou mais como compositor Do que como cantor Como cantor Ela veio bem depois Porque eu comecei Mais compondo mesmo O meu primeiro grande sucesso Foi uma música Que eu fiz com Roberto e Meirinho Lágrimas É uma música minha e do Roberto Aí depois eu conheci o Gaúcho O Joel Marques Aí comecei a compor com o Joel E aí foram muitos anos De parcerias Até hoje Graças a Deus É o parceiro mais assíduo Com quem eu mais faço música Na verdade com o Joel Foram muitos sucessos Parceiro com quem eu mais fiz música E com quem eu mais fiz sucesso Como compositor Gravamos com Chitãozinho Chororó Pode ser pra valer Caipira Coração do Brasil Conto o Nick Tinoco Produção do Chitão E gravamos Faz ela feliz Ponto de chegada Com Mato Grosso e Matias Isso com o Joel E muitas mais outras músicas E também a música Mastigando Água Com Jorge e Matheus Também é minha E do Joel Marques O mais recente sucesso Chorei na camisa Com o cantor Paraná E Rotas e Estradas Também com o cantor Paraná E também a música Com Mato Grosso e Matias Simples assim Aí cavalo Agora faz aquele merchandising aí E passa meu telefone aí Pra chorar aqui no meu ouvido Já passo sim Maracaí Olha só Quem quer contactar então O Compostor Maracaí Pra gravar as modas É 011-987-86-0600 8786-0600 Quero E quero também agradecer Os outros parceiros Porque eu tenho Vários outros parceiros Como João Gustavo Ed Martins E Carlos Santana Todos eles Com quem eu faço músicas Porque Um dia Um não pode Não está hábil O tempo pra fazer A gente faz com o outro Aí o outro também No outro dia Não está hábil E você faz com o outro E assim por aí vai né Tem o Ed e o Chua também Rapaz É muita moda Apaixonada Saindo desse coração Véio aí Maracaí Você lembra Quantas modas são? Agora completando a sua pergunta São mais de 1200 músicas Ao todo Em média né Umas 800 gravadas Depois eu comecei A gravar como cantor Na verdade eu comecei Com dupla né Aí eu gravei O primeiro CD O primeiro trabalho Eu fiz com o Adão da Viola Que era Adão e Maracaí Depois eu gravei Um dupla também Maracaí e Marco Antônio Aí sim depois Veio a minha carreira solo Obrigado Maracaí Vamos ouvir então A música nova Pele de metal Essa aqui só mais toca É nova É exclusiva Maracaí no rancho do cavalo velho Anjo do cavalo velho Se preciso for Eu derrubo as muralhas Que guardam segredos Das mil emoções Que ainda estão nos lençóis Pelo seu amor Eu enfrento batalhas E exorcizo esse medo De antigos dragões Que existe entre nós Linhagem de guerreiros Pele de metal Pele de metal Pele de metal Você está no meu destino Você está no meu destino Você está no meu destino Linhagem de guerreiro Linhagem de guerreiros Pele de metal Sou um eterno apaixonado Enformado em forma de um gladiador Alma de cavaleiros Da guarda real Da guarda real Você está no meu destino Você está no meu destino Não dá pra esquecer A nossa paixão de menino Você está no meu destino Você está no meu destino Obrigado, negão Fica com Deus E que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Ô, cavalo velho Se você está aí sozinha Em plena madrugada Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo E tomar um brilho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor E está magoada Por coincidência eu também gostei Na pessoa errada De repente no final da noite A gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima Tudo que pintar Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasse a paixão Do amor e o prazer Se você perdeu o seu amor E está magoada Por coincidência Por coincidência eu também gostei Da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima Se rolar o clima Tudo que pintar Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasse a paixão Do amor e o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima Tudo que pintar Anjo do Cavalo Velho As clássicas estão aqui Não precisa me dizer Que não me quer Eu percebo pelo gesto e pelo olhar Que seus rostos já não são os mesmos gostos Do nosso tempo Eu me lembro que era fácil lhe agradar E bastava o meu amor pra ser feliz De repente o que sou já não importa Nesse momento O que foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Por que seu jeito indiferente Quando me aproximo Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Não precisa me dizer que vai partir Seu olhar pela janela já me diz Que você está sonhando novos rumos Outros caminhos Eu me lembro quando a gente começou Sua estrada terminava sempre em mim Já não sou mais o seu ponto de chegada Fico sozinho Fico sozinho O que foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Por que seu jeito indiferente Quando me aproximo Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois O dia nem bem amanhece Ele faz uma prece Agradecendo a Deus Dá uma boa revisada Na carga pesada Motor e pneus No rádio as notícias do dia Uma voz anuncia Que vem temporal Principalmente para os motoristas Que nessa hora estão pegando a pista De Belém com destino a Manaus As vezes pra economizar Algum a mais no bolso Ele queima lata e faz o próprio almoço Essa é a sua vida Telefona pra casa Dizendo que volta na sexta Mas sempre sai da rota Pra fazer um extra Pois seu caminhão tem prestação vencida Se é noite na Belém Brasília Pensa nas armadilhas Pensa nas armadilhas Mas tem que voltar Lava o seu rosto e segue O frete tem que ser entregue Pra não estragar Olha e vê no calendário Que é o aniversário de um filho seu Pro menino Pro menino ficar mais contente Falar que até já comprou seu presente Que tentou chegar a tempo e não deu As vezes pra economizar Atenção do Paraná Da Dutra Chico Rei Paraná Eba É moda boa Toca aqui no rancho Rancho do Cavalo Velho Rancho do Cavalo Velho Olha, vamos mandar um abraço Pros muladeiros do meu Brasil Que estão sempre ligadinhos com a gente Alô pessoal de Minas, Bahia Alô Goiás Alô turma Os cavaleiros solitários Que estão sempre na estrada E também ouvindo a gente Os carbois da estrada Obrigado turma Alô Tocantins Alô Vale do Mato Piba Alô turma do Pernambuco As vezes perto de você Eu juro não consigo ver Que existem outras pessoas Além de você E esse seu sorriso então É fogo no meu coração A coisa mais bonita nessa festa de pião Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Mas forte a me laçar Fiquei preso no seu olhar E coice foi seu beijo doce Pra me derrubar Festa com meu coração Odeio de amor e paixão Você chegou, montou e tomou pra sempre esse peão Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você, um beijo pra me enlouquecer Um laço forte a me laçar Fiquei preso no seu olhar E coice foi seu beijo doce pra me derrubar Festa no meu coração Odeio de amor e paixão Você chegou, montou e tomou pra sempre esse peão Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você, um beijo pra me enlouquecer Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me enlouquecer Daqui não me enlouquecer Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Não me pergunto se tudo é certo Eu uso esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se eu não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha 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 Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa É que o sorriso ajuda a melhorar Ha 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 E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 ê Eita festa da nada de boa Como tanta mulher agora e eu querendo namorar Panela quente no fogo perdendo Olha aí, vem querendo, hoje eu vou me amarrar Mulher bonita, anjo, aqui tá cheio Tô babando, tô no meio desse forroção E eu vim aqui pra tomar um colo E o saboteiro puxa o colo E que eu prometo não dá mole dentro do salão Só na sabona, saboneiro Que hoje eu quero é namorar Com tanta mulher de boiteira Hoje eu tô só noite inteira até o dia clarear Toco, toco, isso aqui tá bom demais Toco, toco, isso aqui tá bom demais Toco, toco, que tá cheio de mulher Toco, toco, que eu tô querendo é mais E hoje eu tô só até fazer calor no pé Toco, toco, que isso aqui tá bom demais Toco, toco, que tá cheio de mulher Toco, toco, que eu tô querendo é mais E hoje eu tô só até fazer calor no pé Este é o nosso último encontro Não fiquei aborrecida Amanhã eu vou embora Pra sair da sua vida Tchau, 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 tchau Sobe lá em casa nesse leque Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for No Rancho do Cavalo Véio, as clássicas estão aqui Ei, Lubeco, tia garotos, vou voltar pro interior A moda é boa, a balança, meu povo, depois tem o Etsy Woodson Vou, vou voltar pro interior Resgatar a felicidade que a cidade me roubou Vou, vou voltar pro interior Nasci pra viver no campo, sou campeiro, sim, senhor Pra quem nasceu no campo, com toda liberdade Viver nessa cidade é uma missão impossível Sinto preso num prédio Aqui nesse apartamento, nessa caixa de cimento Campeiro não sobrevive Ai, que saudade do Rancho, aonde eu fui criado De noite abrir a janela e ver o céu estrelado Um machar ao pé do fogo, ouvindo o galo cantor Já decidi, não dá mais, vou voltar pro interior Vou, vou voltar pro interior Resgatar a felicidade que a cidade me roubou Vou, vou voltar pro interior Nasci pra viver no campo, sou campeiro, sim, senhor Vivo rodeado de gente que ao mesmo tempo só livre Tem horas que acredito que o mundo tá do avesso Já não escuto um bom dia, desde que cheguei pra esses lados O meu vizinho do lado, confesso que não conheço Chega a rasgar o coração, quando as lembranças me vêm Do quanto eu vivia bem, só agora dou o valor Nas coisas simples da vida, é onde a alegria mora Por isso não vejo a hora de voltar pro interior Vou, vou voltar pro interior Resgatar a felicidade que a cidade me roubou Vou, vou voltar pro interior Nasci pra viver no campo, sou campeiro, sim, senhor Valeu, Tchê Garoto Foi um prazer participar dessa música com esse grande grupo Tchê Garoto, já é um privilégio, Lombé, obrigado Grande abraço Depois de uma moda, sempre tem outra moda Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora Tem três coisas nesse mundo, que não dá pra dispensar Viola bem ponteada, cerveja gelada e alguém pra amar Mas também tem coisa chata, que enche o saco da gente Viola desafinada, mulher mal amada e cerveja quente Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora A viola é festa louca, que mexe no inconsciente Arrepia até careca, nós levantar o doente Se tem cerveja, tem farra, se tem mulher, melhor Mulher, cerveja e viola, pra mim não tem hora Me chama que eu vou Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora A viola é festa louca, que mexe no inconsciente Arrepia até careca, nós levantar o doente Se tem cerveja, tem farra, se tem mulher, melhor Mulher, cerveja e viola, pra mim não tem hora Me chama que eu vou Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita, cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora Gente, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho de sempre Rancho Cavalo Velho, Avançando Fronteiras O maior programa de música sertaneja do Brasil Nunca houve um programa na história da música sertaneja Com tantas rádios transmitindo ao mesmo tempo, viu? É Deus no comando, meu povo E mais uma vez, obrigado você que está indo no YouTube lá Clicar lá e acompanhar os programas que já passaram Vai lá, programa Rancho do Cavalo Velho Tem vários programas lá no YouTube Vê lá, viu? Tá bom? Eu tô indo embora, tchau pessoal Este é o Rancho, o Rancho do Cavalo Velho Este é o Rancho, o Rancho do Cavalo Velho Este é o Rancho, o Rancho do Cavalo Velho Rancho do Cavalo Velho A minha moda é sertaneja